Eles exploram isso, isso funciona, a gente viu que funcionou. Eles transformaram pessoas frustradas em militantes políticos. E isso vem de vários relatos, própria experiência norte-americana, Angela Nagel e outros. Elas mostram como, por exemplo, o Ford Chan, o Wei Chan, ele pega um cara ali que é um cara isolado, e aí eles começam a ver qual o sentimento dessa pessoa. Eles falam, olha, as pessoas acham que você é um tosco, as pessoas acham que você é um cara que fala muito mal das pessoas, mas eles, na verdade, querem romper com a sua liberdade de ser o que você é. E aí faz o discurso do coach, que fala, você é um cara legal, você tem que ser assim mesmo. Você quer dar risada de um cadeirante que caiu na rua? Dê risada. Não permita que esses politicamente corretos venham te dar lição de moral. Você é o cara, você conhece e tal. Aí ele transformou esse imbecil que precisava até de terapia, sei lá o quê, ele transformou esse imbecil num militante. Eles fizeram isso no Brasil, é que as pessoas não... E o engajamento dessas pessoas é muito grande. Não é o engajamento da esquerda, que é o engajamento para um mundo melhor, para o mudar. Com todas as experiências que foram difíceis para a esquerda, a esquerda perdeu um elã de engajamento. E é muito difícil. Você tem que cultivar determinados valores também no engajamento ideológico, mas o engajamento ideológico deles é muito fácil. É assim, aquele cara do outro lado da rua é um vagabundo. E aí é o ódio, está vendo? Ele está com uma moto novinha, e aí ele destila. Vai ver que ele ganhou Bolsa Família. Entende? Eles vão trabalhando essa coisa, aí junta com o fundamentalismo religioso, que é outra página, que todas juntas, essa história é o seguinte, a estratégia da desinformação gera um caos, uma anulação do fato ou do não fato, ou gera um enaltecimento de algo que ou ocorreu ou não ocorreu, você perde o parâmetro da realidade, a ideia é essa, porque o debate para eles é um debate que deve ser feito em torno de valores. não importa os fatos, são valores que importam. E os valores que eles nos trazem são os valores reacionários.